Bom dia meu povo, gente madrugamos hoje, até mais seria acordar cedo Eu acordei 7 horas, aí fiquei enrolando, enrolando, vendo rede social, não sei o que Aí agora eu levantei, preciso tomar um chá de coragem Sabe o que eu tô pensando em fazer? Organizar essa dispensa hoje Tô achando que tá muito zoniado E aí depois do almoço, o almoço tá pronto, né, de ontem, fiz bife a rolê e tal, mostrei no último vídeo Aí mais tarde vem o moço ver o espelho da penteadeira, ela quebrou o botão Vem o moço arrumar de novo a torneira aqui que tá vazando de novo Então, aí eu vou aproveitar e vou dar uma organizada nessas coisas aqui Mas primeiro, vou me arrumar, quero levar uma roupa ali na lavanderia E, enfim, começar nosso dia, bora que bora, ânimo, ânimo Vou fazer um skincare, aproveitar que chegaram uns produtos novos, tô doido pra testar E já vou incluir no skincare da manhã, deixa eu mostrar pra vocês E bora começar nosso dia, vem comigo Ó, chegou uma caixinha de princípio É uma marca super bacana de skincare nacional Segue a vibe da The Ordinary, que vocês sabem que eu adoro São compostos de skincare com preço mais amigo Por ser uma marca mais simples, assim, sabe? Tipo, eles economizam mais em embalagem e tal E conseguem fazer os produtos de skincare com preço mais em conta Eu já ouvi falar muito bem, não testei ainda Eu vou começar hoje, já vou usar minha cinamida Que eu tava doido, que as minhas tinham acabado, já amei Aí tem o hialurônico também Esse aqui, a composição dele, me lembrou bastante Um da SkinCeut, que eu sempre amava Não vou lembrar o nome agora Mas super bom E vitamina C, ótimo também Então já vou levar todo mundo pro skincare de hoje Então acho que agora eu vou usar só a minha cinamida e o hialurônico E é isso, bora Pronto, já fiz minha skincare E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de roupa E aí a gente vai pra lá começar a dar uma organizada naquela dispensa Eu tava na dúvida se eu lavar Eu acho que eu vou fazer isso primeiro Acho que eu vou lavar os banheiros primeiro E aí depois eu vou pra lá Não sei, vamos ver Vamos ver, vou pensar aqui Primeira coisa, vou dar uma arrumada nessa cama Aproveitar que o Marcelinho já saiu E vou deixar tudo arrumadinho Pronto, coloquei meu uniforme Agora bora pro banheiro Bom, então a primeira coisa Clorox gel dentro do vaso Hoje eu vou ter que lavar o banheiro mesmo Não vai ter jeito Então já deixei ali de molho E agora vou deixar a pia de molho também Eu já deixei o banheiro aspirando Enquanto eu tava fazendo outras coisas ali no computador E aí, ó Deixar isso aqui de molho no Clorox Pra soltar tudo Aqui eu gosto de usar esse aqui, ó Tira limão E aí eu só espiro aqui E depois a gente esfrega aqui um pouquinho Solta tudo Vou aproveitar e tirar as coisas Pra colocar isso daqui dentro do box também Ó, então taquei o Clorox aqui Eu não tinha visto Mas tá muito sujo esse box É que faz tempo que eu não lavo, né Só tô fazendo a limpezinha É... Da tramóia Mas agora eu vou lavar bem direitinho Porque não tá fácil isso aqui não Lavar bem esse chão Aqui também, ó E bora que bora Bom, vou lavar o box Resolvi pegar a Scrub Daddy Pra testar pra lavar o box Porque eu acho que vai funcionar super bem Meu negocinho de limpar o box da Uau Rodinho E bora A buzz on And my favorite song Is playing in a Broadway bar Then you walk in And you're all alone The hottest in the room by far And you look up And our eyes lock And my heart falls Straight out of my chest, baby Your lips and your sweet smile Let me kiss it till I die For the rest of our lives Yes, you and me were meant to be For the rest of our lives Drop your guard And take a ride with me Cause you got what I want Oh, and I got what you need For the rest of our lives It's gonna be a done deal Just wait and see Well, the sun's up You wake up Angel in the morning light And I don't ever want to leave The bed's messed up just right So we make love And we make plans And God knows that I'm all about it We're up high Gente, adianto Que foi exatamente o que eu pensei Limpou muito bem Depois vou passar um removedor ali Só pra dar um brilho E agora vou lavar ali dentro A bateria da câmera tá quase acabando Só que eu tô com os pés tudo molhado I'm never coming down Baby, just you and I For the rest of our lives Yes, you and me were meant to be For the rest of our lives Drop your guard And take a ride with me Cause you got what I want Oh, and I got what you need For the rest of our lives It's gonna be a done deal Just waiting to see I've known it since I met you I've known it since I met you This love, it was a breakthrough For the rest of our days We'll be everything we wanna be For the rest of our lives For the rest of our lives For the rest of our lives Yes, you and me were meant to be For the rest of our lives Drop your guard And take a ride with me Cause you got what I want Oh, and I got what you need For the rest of our lives It's gonna be a done deal Just waiting to see It's gonna be a done deal Just waiting to see Vocês não tem noção de como tava esse ralo Eu tirei, eu tinha lavado só por cima Daí eu fui tirar, meu Deus Tava só o pelo Aí eu lavei tudo bonitinho Vou colocar no lugar Agora sim Bom, já esfreguei o chão Agora vamos esfregar a nossa pia Você deixou a hora de molho? Aí rapidinho sai tudo Não precisa nem pôr força, gente É só dar uma esfregadinha aqui Já solta tudo Ó, isso aqui Eu nem esfreguei ainda, tá? E já soltou muito Corox, eu te amo Afundo coração Olha que belezinha Pelo, temos assim E não é nosso não, viu? É do Zeque Ó Limpa, limpa tudo Depois a gente vem com a buchinha Pra entregar Mas aqui a parte do ralo Já tá Seque Ô Tá difícil Aí Agora vamos pra buchinha Ó Então eu vou usar um pouquinho Do meu Saporáceo da Zip Pra limpar aqui Eu gosto dele Porque ele não deixa esbranquiçado, sabe? O Zip Às vezes eu acho que fica com muito resíduo Fica difícil de tirar Esse aqui é mais fácil Então Eu uso mais ele Vamos esfregar Pra deixar tudo limpinho Tá Carrie E aí 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 gente no último vídeo faxina eu mostrei isso aqui ó o removedor e muita gente ficou questionando o que que era onde encontra na verdade é querosene mas aí você encontra no mercado na parte de limpeza escrito aqui o removedor e cara isso aqui fez sucesso aqui nesse espelho viu achei muito bom para limpar o espelho então eu usei um pouco dele e depois o limpa vidros normal né então um pouquinho de removedor ele tem um cheiro bem forte e aí a gente passa aqui ó e tira tudo a nhaca aí tem que dar umas esfregadinha né obviamente onde tem respingado de pasta de dente tal que é um saco mas aí ó ele fica limpinho eu achei isso aqui muito bom todo mundo que deu a dica aprendi com vocês só que assim é um produto forte então tem que ficar de zóio bom aí já passei o meu sif na bancada que dá um brilho deixa coisa mais linda agora vou limpar o armário aqui secar e passam para a construção dos camóveis olha o box gente esse box nunca ficou tão limpo na vida foi o removedor que eu passei eu lavei né primeiro com o uau e aí agora eu passei o removedor para finalizar ficou brilhando colocar sabonete novo ali no box a gente tá quase acabando já o sabonete da Befumbare vou ter que redirecionar gente isso aqui é tudo dá aquele cheiro no banheiro sabe nossa maravilhoso bom e claro que para finalizar o banheiro vou espirrar o meu cheirinho esse aqui é o bom que eu sei ainda eles plantam eu amo usar esse aqui para o banheiro acho que fica muito 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 gostoso e a gente faz aquele ritual tapete papel toalha o tapetinho e umas borrifadinhas assim no ambiente e lembrando que o link tá embaixo para quem quiser comprar entrega para o brasil todo gente que delícia o cheiro disso é muito 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 gostoso né sequinho você não acha serão gente quem quiser também pode comprar o pequenininho tá para testar aí vem os quatro cheiros o kitzinho mas esse aqui é o meu queridinho para banheiro e o sucre para casa toda vou mudar prometo que eu vou mudar para falar um pouco mais dos outros para vocês né mas é que é só pegado cara esse box nunca esteve tão limpo obrigado arroba deus aí organizei ali tudo bonitinho tudo limpinho cheiroso toalhinha nova tudo maravilhoso agora vamos para o outro banheiro né que dois banheiros é sobre isso a função agora vamos para esse banheiro aqui esse aqui é mais rápido o outro dá um pouco mais de trabalho apesar desse ser maior mas é que esse aqui só eu uso para tomar banho e no dia a dia a gente não usa tanto a pia e tal assim também é fácil só para limpar esses vidros mas eu não farei isso hoje preciso tirar tudo daqui deixar tudo de molho para começar a limpar i've got this feeling i'm feeling you could be the one i see no reason why i should ever let you go i don't wanna wake up if i'm dreaming because you know i can't get enough of this feeling you're giving me don't wanna wake up i don't wanna wake up i don't wanna wake up without you baby without i wouldn't know what to baby without you i wouldn't know what to i wouldn't know what to do 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 e baby without you oh tá vendo como aqui a gente não usa pra limpar o camadra e nem nada o skin care dificilmente eu uso aqui mas pra ração mesmo então a pia não fica tão suja quanto do outro banheiro, que junta, tipo, gosminha, assim, sabe? Mas vou deixar tudo de molho também no Plorox Box também, que hoje vou lavar esse banheiro também. Bom, o Box vai ser o mesmo esquema, Scrub Daddy e o negocinho da UAU, que eu acho hoje em dia em qualquer mercado. Então, antigamente era meio difícil, deixa eu deixar meu celular daqui, que senão ele vai cair, já tô prevendo. Eu amei isso aqui pra limpar o Box, gente, vou comprar mais e vou redirecionar. Porque ele limpa muito e aí depois eu finalizei com... Esse cheiro de Plorox aqui tá babado. Finalizei com o removedor, ficou com mara. E eu tô usando o lado mais grossinho. Vocês tão me ouvindo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E pronto, finalizei o outro banheiro também, box limpíssimo, tudo cheiroso, troquei o sabonete aqui que tava acabando, coloquei uma velhinha ali, tudo na vibe do amarelinho, achei que ficou tão fofo. E aqui, check também, guardar minha folhinha, porque senão o Zé come, e pronto, limpei os dois banheiros, por hoje é isso, de faxina. O moço da pia acabou de chegar pra resolver lá, Marcelinho foi cuidar, daqui a pouco deve tá o moço do espelho aí também. Oi, é oi, tá doido o negócio, deixa eu dobrar uma roupinha aqui enquanto tô com os cachorros pra cá. Pronto, já trabalhei, já tomei banho, miga cegou, já veio direto, porque ela tava na rua, já veio direto pra cá. Amo, aí botei as batatinhas ali de molho, aí vou botar um vinhozinho pra gelar, pra gente tomar, não é mesmo? Aproveitar, cara, miga, não te mostrei isso aqui, né? É que eu falei pra você que aquele de o Anderson foi lá, deixa eu levar lá na mesa, peraí. Já vou explicar pra vocês e pra miga também. Ele vende vinhos exclusivos, tipo, de produtores nacionais, mas eles são exclusivos. Isso aqui você vai morrer. Ai, eu dou ali, nem eu encontro. Só tem 100 garrafas desse vinho. Nossa, então isso aqui a gente não pode beber, ele não importa. E aí são, tipo, super exclusivos, são todos nacionais, só que são vinhos de pouca safra, sabe? Tipo, eles fazem bem pouco. E aí eles são especialistas nisso, eles fazem essa curadoria desses vinhos, entrega pro Brasil inteiro, não sei o quê. Tem cupom de desconto que eu vou deixar aí embaixo pra vocês, o link também. Olha, vinho fino, branco, seco. Olha que lindo esse também. E esse é um Pinot Noir. Então, ó, esse aqui eu não tenho coragem, gente. Não, mas é igual. Eu não tenho coragem porque essa garrafa é muito maravilhosa, cara. Não saberemos o sabor dela. Exato, Alice. Sinto muito. E a história do cara também é super legal. Eles estavam contando que ele era morador de rua, não sei o quê. Ah, e a ilustração é muito bonita. É muito legal. E aí, se eu botar um vinhozinho ali pra gelar, olha esse. Que chique essa teira. Gente, que chique. Não sei nem abrir isso. Que legal. Eu também não. Cadê Paulinho? Ah, acho que tem que cortar, sabe aquele... Tem um negocinho certo. Ah, mas tem uma rola ali embaixo também. Mas eu vou puxar a rola? Bom, vou botar pra gelar. Se vamos conseguir abrir, não sabemos, entendeu? E aí, o que mais que veio aqui? Tem mais o próximo capítulo. Adesivo? Ah, não. Não é adesivo. É um negócio pra botar na... Ah, pensei que era imã. Pra botar no gargalo. Pra não pingar. Ah, faz assim um... E veio cartinha também. Maravilhosos. Amei. Vou botar pra gelar. Vamos nós. Salud. Salud. Quarta-feira, né? Dia dos amigos. Dia dos amigos. Ah, sempre arranjando um motivo pra tomar uma, né? Já coloquei a batata aqui pra cozinhar. Tipo, hoje é dia do... Exato. Todo dia é dia. Do vaso, da privada. Vamos tomar um van. Dia mundial da planta. Vamos tomar um van. Vamos ter uns pesquinhos aqui pra nós. Queijinha, azeitoninha, alcaxofra. Eba, alcaxofra! Eu fiz o biscoito que eu não tinha feito aquele dia. Uma delícia. Melhor do que o que a gente comeu na viagem, inclusive. Bem bom. Congeladinho. Eu não lembro a marca. Mas depois, quando eu vier no mercado, eu conto pra vocês. E ali já tá tudo, quase ou menos, no esquema. Marcelinho vai fazer o fundi depois. Eu vou fazer fundi? Marcelo. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Aos amigos. Hoje é dia do amigo. Amigo, meus amigos. Meus amigos. É desculpa a gente brindar toda hora. Olha, que chato. Isso é muito bom. Aqui, ó. Eu botei a batata no forno. Pra dar uma torradinha. Aqui já tem salsicha, linguiça, brócolis. Tipo assim, eu acordo no domingo e a casa dele é um morso. Tá lindo. Tchim, tchim. Tipo assim, eu acordo no domingo e a casa dele é um morso. Não, eu resolvi. Tchim, tchim. Tchim. Tchim, tchim. Legenda por Sônia Ruberti